Vejam comigo a diversidade de espécies que ainda temos aqui na Mata Atlântica de Pernambuco. Esse casal de cachorro do mato parece que está nervoso. Eles gostam de comer coco. O casal de Pabamel está com filhotes. Em breve eles terão que procurar seu próprio território. A cutia quer levar o milho para comer em outro lugar. Ela tem o hábito de enterrar alimento para comer depois. Esses dois coatis parecem estar com muita fome. Quase sempre é assim. Aqui o Pabamel descasca banana e carne. Obrigado por assistir. Deixe um comentário. Siga Nordeste e a sua natureza.